De bomba eu entendo. Acesse a TV Galo que eles estão bombando. Aqui é Galo. TV Galo aqui no Campo 1 do nosso CT acompanhando um treino muito especial. Dá só uma olhada quem que está aqui neste gramado. O nosso time feminino de futebol. Bom, elas aproveitaram que a equipe profissional viajou por causa do Brasileirão e tiveram a oportunidade de treinar aqui no Campo 1 hoje. Ainda vão treinar mais um dia da semana. E a gente da TV Galo não podia deixar de registrar este momento. Algumas ficaram até emocionadas na chegada. Dá só uma olhada como que foi esta manhã aqui na Cidade do Galo. Bom dia! Bom dia! Fim de treino aqui na cidade do Galo Só que as nossas atleticas não querem parar de jogar bola não Viram aqui a mesa dando bobeira Já estão aqui no foot mesa Duda, me conta aqui, como foi treinar aqui hoje? Muito demais Por quê? Melhor na grama do que a cinética E aí quinta-feira tem mais? Tem Como é que vai ser o jogo domingo, hein? De bom Vai? A Duda é de só uma palavra Como foi o jogo que foi? Que a vitória vai sair Como você está falando? Também Obrigada Essa é a doensinha só Ah Treino pesado, com direito A atleta aqui, um pouquinho machucada numa dividida Mas acontece Esses meninos jogam com muita raça Né? Era muita raça, né? E aí empolgou A raça acontece Faz parte E aí me conta, como é que foi treinar aqui? Muito bom É? Campo sensacional Bom pra dar carrinho Ai, aqui é maravilhoso, um tapete Você nem se sente Tô com vontade de ficar correndo aqui com os donos Música 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 O profissional feminino do Galo Quinta-feira tem mais Quinta-feira tem mais Quinta-feira tem mais, se Deus quiser E aí, pras meninas, o que representa treinar aqui? Olha, tinha umas ontem até pulando de alegria Acho que significou isso pra elas Porque a gente passa aqui todos os dias, né? Termina o nosso treino, elas veem esse aqui Esse tapete considerado o melhor campo do nosso país E pra elas foi positivo isso aí Acho que foi um sentimento de alegria Música 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 Cabo, cabo!